é verdade tá mas e aí se descolar um trânsito e tal e a clínica e a clínica como é como é que vai beber remédio não clínica clínica você vai para clínica você tem que acordar cedo então pensa rezar toda terapia é ai terapia negócio terapia vai pegar lá na enxada para você ver terapia Deus vai ficar aqui o final do dia inteiro aqui ó filma ali para mim ali do lado é quentinho a minha a minha pastelaria aqui no centro é a pulse a marx certo é comida para mim ou é fogão a lenha ou na top grill ou no murinho gelado tá só andar um pouquinho não precisa pagar você nada é isso rapaz vem falar para mim que trabalho é bom só você se acordar pelo despertador já é ruim na verdade fala para mim se não é Gabriel para ficar assim não Gabriel é a morte para o patrão mas e aí eu compro esses prédios aí tá falando tá pagando condomínio tudo pobre e besta tá pagando aluguel do mesmo jeito você não paga nada não tem dívida come dorme de boa colchãozinho ó força tática força tática não tático ó cobertinha travesseiro cadê cadê o travesseiro cadê o travesseiro aqui ó ó ó ó sorvete todinho é cacá é casinha doce você tem que delícia ainda eu tenho que escutar dos outros rapaz não é brincadeira não gente que eu que tô numa vida triste eu que tô numa vida triste pelo amor de você tá você tá que nem aquele rapaz lá porque nessa ideologia sua aí se todo mundo for nesse embale seu aí tá tá não pensa pra você ver esse povo sai lá daquela cidade que eu vim na tira pula moça acorda assim de vindo amanhã para pegar o cristalense para ficar na fila né para ir trabalhar para chegar no final do meio pagar a conta para os outros para a mulher em casa e ficar sem nada vai lá vai tomar no cu rapaz parei com isso aí vai dormir vai dormir eu posso né você não pode verdade olha lá vai dormir de boa vou ter que ficar aqui trabalhando cara vai dormir agora amanhã acorda toma um café da manhã seja sincero com você mesmo é eu tomar a vida triste verdade esse ponto de isso aí é verdade ó então vou me arruma a beirada desse colchão aí pô você tá marcando né velho que eu mandou lá de casa com o caco tudo lá para a mulher